Eu Pude Crer e Ver Se Abriu Pra Mim Eu Pude Conquistar Uma Forma De Vida Pro Meu Andar É Jesus, Faz Parte Do Teu Ser E Pra Mim É O Prazer Ver O Eterno Amor De Deus Na Minha Vida Foi Tão Bom Te Conhecer Que Pra Mim É O Prazer Ter Sempre O Rei Dos Reis Habitando Em Mim É A Solidão Feriu Meu Coração Trouxe Incerteza Tu Talvez Jesus Com Seu Poder Num Gesto De Amor Fez Que Eu Nascesse Outra Vez É Jesus, Faz Parte Do Teu Ser E Pra Mim É O Prazer Ver O Eterno Amor De Deus Na Minha Vida Minha Vida Foi Tão Bom Te Conhecer Que Pra Mim É O Prazer Ter Sempre O Rei Dos Reis Habitando Em Mim É O Céu Eu Pude Crer Me Dê O Seu Poder Que Me Transformou Me Converdeu O Céu O Céu Se Abriu Pra Mim Eu Pude Como Estar Uma Forma De Vida Do Meu Andar Jesus Faz Parte Do Meu Ser E Pra Mim É O Prazer Ver O Eterno Amor De Deus Na Minha Vida Foi Tão Bom Te Conhecer Foi Tão Bom Te Conhecer E Pra Mim É O Prazer Ter Sempre O Rei Dos Três Habitando Em Mim Jesus Faz Parte Do Meu Ser E Pra Mim É O Prazer Ver O Eterno Amor De Deus Na Minha Vida Minha Vida Foi Tão Bom Te Conhecer Foi Tão Bom Te Conhecer Que Pra Mim É O Prazer Ver Sempre O Rei Dos Reis Habitando Em Mim Minha Vida Mais Té Mas Té � Mas Té É De A Violeta economic ni no census joint remo ourse Milne 之前